Olá, pessoal! Como vocês estão? Meu nome é Bruno Sanker e hoje estarei trazendo para vocês mais um vídeo sobre teologia. Era para trazer o vídeo na segunda, mas eu acabei tendo um problema e vou estar trazendo hoje, na terça-feira. Neste vídeo, nós estaremos considerando o argumento ontológico a favor da existência de Deus proposto por Charles Hartshorn. Eu já peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. Charles Hartshorn vai propor um argumento ontológico que a gente chama de modal. Por que é modal? Modal é que tem a ver com modos de existência. É nesse sentido que o argumento é modal, porque ele vai focar em modos de existência. Existem quatro modos de existência. Uma que a gente chama de... Existência e não existência, né? Uma que a gente chama de contingência ficcional, necessidade ficcional, contingência real e necessidade real. São quatro. Então, contingência ficcional, necessidade ficcional, necessidade real e contingência real. Vocês vão entender. Com ficcional, eu estou falando de uma coisa que não existe. Então, existem dois modos pelo qual alguma coisa não pode existir. Ela pode não existir de modo contingente e ela pode existir de modo necessário. Quando uma coisa não existe de modo necessário, quer dizer que essa coisa envolve uma contradição em seu conceito. Por exemplo, um círculo quadrado. Um círculo quadrado é algo que necessariamente não existe, porque é impossível um círculo quadrado. É inconcebível um círculo quadrado. Então, um círculo quadrado, ele faz parte de uma necessidade ficcional. Ou seja, ele é necessariamente uma ficção. Ele necessariamente não existe. Agora, uma coisa pode ser uma contingência ficcional. Contingência ficcional seria uma coisa que ela não existe, mas poderia existir. Por exemplo, o Superman, o unicórnio rosa, a vaca roxa. São coisas que, logicamente, você pode conceber, mas que elas não existem. Não existem unicórnios. Mas unicórnio não é igual um círculo quadrado. Unicórnio é uma coisa que poderia existir. Do conceito, não tem contradição. É um outro exemplo. Um dragão dourado. Um dragão dourado é uma contingência ficcional. É uma ficção, mas que poderia existir. Agora, em relação às coisas que existem, acontece a mesma coisa. A gente chama de reais. Coisas reais. As coisas reais também podem ser necessárias ou contingentes. Quando uma coisa real é necessária, ela existe necessariamente. Esse seria o caso de Deus. Deus seria algo que existe necessariamente. Agora, quando a gente tem uma coisa que existe, mas poderia não existir, a gente chama ela de contingência real. Então, por exemplo, uma cadeira é uma coisa que existe, mas poderia não existir. Agora, então, nós temos quatro módulos de existência, incluindo não existência. A gente fala módulos de existência e não existência. Então, lembrem-se, nós vamos ter, considerando a não existência ficcional, que são ficção, uma coisa que é necessariamente ficcional, ou seja, uma necessidade ficcional, como um círculo quadrado. Nós vamos ter uma coisa que é uma contingência ficcional, ou seja, algo que não existe, mas poderia existir, como um unicórnio ou um dragão dourado. Nós temos uma coisa que é uma contingência real, algo que existe, mas poderia não existir, que é o caso de uma cadeira, e nós temos uma necessidade real, algo que existe necessariamente. Nesse caso, caso exista, Deus estaria nesse grupo. No entanto, nós vamos pensar melhor essa questão de Deus, porque o argumento antológico tem que provar que Deus existe. Qual que é a questão de Deus? Primeira coisa, o que é Deus? Deus, ele é contingente? Não! Deus, por definição, ele é necessário. Então, considerando os quatro módulos de existência, Deus não pode ser de dois módulos, que são os da contingência. Por definição, Deus não pode ser nem uma contingência ficcional, nem uma contingência real. Deus não pode ser uma coisa que não existe, mas poderia existir, nem pode ser uma coisa que existe, mas poderia não existir. Então, Deus não pode estar no mesmo grupo que um unicórnio ou um dragão dourado, porque ele é necessário, e essas coisas são contingentes. Deus também não pode estar no mesmo grupo que uma cadeira, que uma mesa, porque essas coisas, elas existem, mas poderiam não existir. Então, sobra só dois grupos para a gente colocar Deus. Ou Deus vai pertencer ao grupo da necessidade ficcional, ou Deus vai pertencer ao grupo da necessidade real. Vamos lá. Necessidade ficcional ou necessidade real? Faltam esses dois grupos. Qual desses grupos Deus faz parte? Deus é um ser necessário, mas que é impossível que ele exista, ou Deus é um ser necessário, mas que existe e é impossível que ele não exista? Sobram esses dois grupos. Vamos tentar ver se nós podemos dizer que Deus é uma necessidade ficcional, como um círculo quadrado. Um círculo quadrado é uma necessidade ficcional, porque é uma ficção, e é necessário que seja uma ficção. O conceito de Deus é a mesma coisa que um conceito de círculo quadrado? Essa questão é importante. Deus, por definição, é impossível que ele exista? O Hartshorn vai dizer que não, porque o conceito de Deus não envolve contradição. O conceito de Deus é um conceito concebível, analiticamente concebível. É um conceito que, nas suas propriedades analíticas, ou seja, nas propriedades incluídas do próprio conceito, ele não entra em contradição. Se é um conceito que não entra em contradição, então Deus não pode ser uma necessidade ficcional. Portanto, restou só um grupo que a gente pode colocar Deus. Deus é uma necessidade real. Logo, Deus existe necessariamente. Esse é o argumento. Como que a gente pode resumir esse argumento em premissas? Nós temos seis premissas. Primeiro, Deus pode ser analiticamente concebido sem contradição. Deus, na própria definição do conceito de Deus, não envolve contradição. Não é igual um círculo quadrado, ou um triângulo de quatro lados. O conceito de Deus não é igual a esses conceitos, ou seja, ele não envolve uma contradição. Segundo ponto, portanto, Deus não é impossível. Dizer que Deus não é impossível, quer dizer que ele não pode ser uma necessidade ficcional. Ele não é um ser impossível de existir. Um triângulo quadrado, um círculo quadrado é um ser impossível de existir. Mas Deus não pode estar nesse grupo, porque ele não tem contradição. Terceiro, por definição, Deus não pode ser contingente. Se Deus não pode ser contingente, então ele não pode fazer parte nem do grupo da contingência ficcional, nem do grupo da contingência real. Deus não pode ser nem como um unicórnio, que é uma contingência ficcional, nem pode ser como uma cadeira, que é uma contingência real. Então, nós temos que, por definição, Deus não pode ser contingente. A gente já trabalhou que Deus, por definição, era um ser necessário. Então, ele não é contingente. E aí, nós temos a premissa 4, que, portanto, Deus é necessário ou impossível. É aquilo que eu falei. Resta para a gente duas opções, ou dois lugares para encaixar Deus. Já que Deus, por definição, é um ser necessário, ou ele vai ser um ser necessário ficcional, ou ele vai ser um ser necessário real. Então, ou Deus é necessário ou impossível. Se ele for um ser necessário ficcional, ele é impossível. Se ele for um ser necessário real, ele é necessário nesse sentido mais rigoroso da palavra. Ele é necessário no sentido que ele realmente existe. A premissa 5 vai dizer assim que Deus não é impossível. Por que Deus não é impossível? Porque Deus, ele não carrega contradição. Algo só é impossível se carregar a contradição, como um círculo quadrado. Se Deus não é impossível, e se a gente tem só duas opções, necessário ou impossível, resta que ele é necessário. Sexto, o que for necessário, pela força dessa discussão, deve necessariamente existir. Então, se o que é necessário, existe necessariamente. O que cai na categoria de necessário real, existe necessariamente. Esse é o argumento do Hartshorn. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até mais.